Você leva desta vida, a vida que você leva. E pensando assim, você está esperando um ok para vir passar um final de semana maravilhoso com a gente. Sol, mar, lindas praias, ilhas paradisíacas. É no canto da Tortuga, Guarujá, São Paulo. Com a Luque, Disco, Banana Boat e Aluguel de Lanches. Você merece ser feliz.